não pode deixar de falar as últimas coisas que ela precisa ouvir. E eu convido você para abrir comigo a Bíblia em Terceira João. E à medida que você encontrar, nós vamos ler responsivamente esse texto da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra de Deus, Terceira João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa a te ouvir que teus filhos amam a verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Por tanto, devemos acolher os irmãos para nos donarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gostam de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, Senhor, por aí, para me lembrar das obras que ele pratica, profeiria em conta da nossa palavra, irmã, na sua obra. E não me satisfeitos com essas coisas, nem ele me lembra, acolhe os irmãos, como querem, que querem receber, e os recursos da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais vê o adeus. Quando a benéfica, ou o que dão testemunho, até a própria verdade, e nós também dão testemunho, e sabes que o nosso testemunho é a terra e a terra. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve, espero ver-te, então, o que é salento de Deus. Todos comigo, 15. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar. Pai, quem somos nós para estar aqui diante do Senhor? Pai, nós queremos pedir ao Senhor que exalte a Jesus, enquanto lemos a Tua palavra nessa manhã. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe a cirurgia dessa manhã. Pregação à cirurgia. Ó Deus, em nome de Jesus, que não haja pessoa tão embrutecida nessa manhã aqui, que seja tão ignorante e rebelde, que não aceite ser cirurgiada pelo Senhor. Mas eu quero pedir a anestesia do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque, ó Deus, ó Pai, se nós não tivermos a anestesia do Espírito Santo, quando o Senhor nos confronta, nós não podemos suportar a dor das nossas falhas e da dureza do nosso coração. Jesus, Tu és o médico-chefe. Ó Deus, lava a minha mão como instrumentista. Ó Deus, ó Pai, que eu não suje nenhum instrumento, porque o Senhor é o médico mais puro, santo e higiênico que há. Que o Senhor traga cura na vida do IPG2. Que o Senhor mude práticas na vida do IPG2. Que o Senhor seja transformado, seja glorificado e o Teu povo transformado na vida do IPG2. Perdoa os nossos pecados. Senhor, eu prego primeiro pra mim, como fiz no presbitério essa semana, prego pra Te exaltar. E prego pra ver o Senhor ser glorificado. O Senhor sabe do nosso compromisso, mesmo cheio de falhas, de ser fiel ao Senhor até o final. De agradar ao Senhor até o final. De não paparicar ninguém aqui até o final. Mas de falar pro Teu povo aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Pra poder chegar no último dia e dizer que eu tô limpo do sangue de todos. Porque eu não deixei de anunciar aqui o conselho de Deus. Dá glória ao Teu nome, Senhor. Exalta Cristo. Jesus mostra que Tu és o melhor médico. E pastoreia o nosso coração nessa manhã. Fala conosco. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos amigos e irmãos. Queridos irmãos e irmãs. Nós encontramos aqui o apóstolo João escrevendo uma carta maravilhosa. Uma carta de um pastor de ovelhas. João, a essa época, irmãos, em que escreve essa carta já é um velhinho. Ele se apresenta aqui como presbítero, não só por causa do seu ofício, mas porque a palavra presbiteros do grego significa ancião. Então ele tá dizendo aqui, aqui quem tá escrevendo é o velho. Literalmente é isso que ele tá falando. E ele escreve, João era pastor em Éfeso, mas logicamente João era pastor presbítero. Na Bíblia, pastor é chamado de presbítero. E ele é o líder daquela região. Talvez o presidente do presbitério ou o pastor da igreja sede com outras congregações. E nomeava pessoas pra trabalharem nessas congregações. E aqui João escreve uma carta pra Gaio, seu filho na fé amado, que é um diácono, que faz a obra de Deus corretamente. E ele confronta o oficial que estava à frente da congregação da qual Gaio era membro, que é de Ótrefes, que fazia algumas coisas erradas. E ele manda Demétrio, que é um obreiro precioso, entregar a carta. E depois conclui com a palavra de sabedoria, de amor e misericórdia. E ao olhar pra esse texto, aproximando o nosso momento final com vocês aqui, eu vejo aqui o apóstolo João nos mostrando pessoas que encontramos na igreja. Quais são as pessoas que nós encontramos na igreja? João revela pra nós aqui. Esse tipo de gente. Esse tipo de pessoas. Então o senhor apresenta pra nós a mensagem. Pessoas que nós encontramos na igreja. Pessoas que encontramos na igreja. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que na igreja nós encontramos joões. Em primeiro lugar, nós encontramos na igreja joões. Quem são os joões, amados irmãos? São pessoas que têm autoridade dada por Deus. Certo? Você sabe que o ofício de presbítero no Novo Testamento era alguém separado pra viver uma vida piedosa, pra pastorear o rebanho. E haviam os presbíteros que presidiam, certo? Bem, que pregavam e se afadigavam na palavra e no ensino. Eles se dedicavam de tempo integral. É a função do pastor nos dias de hoje. E a Bíblia diz que quando faziam bem, eram merecedores de dobrados honorários. Já eram sustentados pela igreja naquela época. E o presbítero João é um desses, e desses o mais experiente, porque é o único apóstolo vivo no momento em que escreve essa carta. E foi o melhor amigo do Senhor Jesus. Então é alguém que conheceu o Senhor Jesus, que tem a autoridade de Deus, e tem vida com o Senhor há muito tempo, deve ser respeitado pela sua idade, pelo seu ofício, pelo seu chamado. Ele podia dizer, eu sou apóstolo. Mas ele disse que é pastor. Ele fala, eu sou presbítero. João, os amados irmãos, o texto nos diz que, em primeiro lugar, eles nos amam sinceramente. Olha o que o texto fala. O presbítero ao amado Gaio. Ele escreve pra Gaio, ele diz, Gaio, você é meu amado. Aí ele vai e reafirma, na mesma linha, a quem eu amo, na verdade. Ah, irmãos, joões nos amam. Mas não nos amam superficialmente só de palavras. Eles nos amam de verdade. Preste atenção, no início da carta, três vezes, João diz a Gaio que ele é amado. Olha aqui, no versículo 1, o presbítero ao amado. Depois, no mesmo versículo, a quem eu amo. E depois ele começa, no versículo 2, dizendo, amado. Na igreja, nós encontramos joões. Joões são aqueles que nos amam sinceramente. Não só de palavras, mas nos amam com todo o seu coração. Outra característica dos joões é que eles desejam e oram pelo nosso bem. Olha o que o texto diz no versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Essa palavra, esse verbo que foi traduzido aqui por faço votos, pode ser traduzido assim, mas não é a melhor tradução. A melhor tradução é que eu não só desejo, mas eu oro, eu intercedo. João está dizendo aqui, irmãos, que ele, acima de tudo, ou seja, mais importante para ele na vida de Gaio, é que Gaio, amados irmãos, tenha uma alma próspera. Que ele continue crescendo espiritualmente, mas também tenha saúde física. E também não é errado orar pela prosperidade financeira. Nos dias de hoje, amado irmão, com o problema da heresia, que é a teologia da prosperidade, muitas vezes as pessoas acham que é errado orar para que os irmãos prosperem. Não é errado. João aqui está orando, ó. Assim como, assim, ó, faço votos por tua prosperidade. Envolve aqui o crescimento espiritual e saúde, envolve a saúde física e também envolve o crescimento nas finanças de Gaio, porque ele as está usando para a glória de Deus. Então, João, os amados irmãos, nos amam sinceramente, desejam o nosso bem, oram pelo nosso bem, para que nós sejamos abençoados fisicamente, espiritualmente, até, inclusive, financeiramente. Mas, João, os amados irmãos reconhecem as nossas bênçãos. Olha o que diz o texto aqui. Assim como é próspera atual. Amados irmãos, aqui quem está falando é um apóstolo. Ele está dando testemunho, eu não vou entrar no que Gaio está fazendo, mas ele está revelando que o testemunho de Gaio é espetacular. E a obra que Gaio faz revela que a alma dele está prosperando, crescendo abundantemente. Ele diz, Gaio, eu reconheço a bênção de Deus na sua vida. O seu crescimento espiritual é franco. João não tem problema de elogiar a Gaio, amados irmãos. João não tem uma esquizofrenia espiritual. Mas, João, ele não só elogia, irmão, ele se alegra, amado irmão, com as conquistas de Gaio. Olha o que diz o texto aqui no versículo de número 3 e 4. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos. Os irmãos que passaram lá naquela congregação foram lá na igreja de Éfeso conversar com João. E olha o que eles voltaram daí e deram o seu testemunho da tua verdade. O que é isso? É que Gaio tem uma verdade e cada um tem sua verdade? Não, irmão. É que a verdade da palavra de Deus está encarnada na vida de Gaio. Gaio não é alguém que só fica no palavrório. Gaio é alguém que dá um testemunho de vida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, João reconhece, elogia, mas, mais do que isso, se alegra, amado irmão. Ele diz, fiquei sobre modo alegre. Eu estou transbordando de alegria, porque você, Gaio, vive na prática da verdade. Você tem crescido espiritualmente. Gaio, você é um abenço, meu filho. Quem está falando isso aqui é um apóstolo. E ele diz aqui, fiquei sobre modo alegre pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, joões nos amam sinceramente. Joões desejam e oram pelo nosso bem. Joões reconhecem a bênção de Deus na nossa vida. Joões não só se alegram com as nossas conquistas, eles celebram e não tem problema nenhum de agradecer a Deus. Irmãos, a igreja evangélica, e principalmente nós presbiterianos, às vezes, criamos uns conceitos de piedade que a Bíblia não cria. E isso me preocupa, porque, às vezes, a gente, querendo ser piedoso, até desagrada a Deus. Eu vou pintar um quadro para você. Veja se isso é razoável. Tipo de ilustração. Imagine que seu pai te criou a vida inteira, te alimentou, te pagou os melhores concursos, te pagou um curso de inglês, te mandou para a faculdade, você passou no melhor vestibular, certo? Você passou no melhor concurso e agora casou, e aí seu pai fez tudo isso para você, e você vai chegar e orar assim. Deus, meu pai, não vale nada, minha mãe não vale nada, eles não prestam para nada, eles não fizeram nada, não fizeram mais do que a obrigação deles. Está certo orar desse jeito? Ou então pensemos num filho, amados irmãos, quando nós vemos o nosso filho suando, chorando, gemendo, estudando, ele passa no vestibular, ele não fica na gandaia, ele é crente piedoso, ele ora, ele estuda, passa no melhor concurso, ele é uma grande bênção, se casa no senhor, aí nós vamos parabenizar o nosso filho, Deus, meu filho, não vale nada, ele não é nada, ele não fez nada, Deus, não fez mais que a obrigação dele, tudo que aconteceu foi só por causa do senhor, porque ele não presta. está certo a gente orar desse jeito? Você oraria assim? Aí, quando Deus usa a gente na igreja, para nos abençoar, para dar a vida por nós, e os irmãos reconhecem, a gente fica preocupado, e diz, Deus, teu servo não vale nada, não presta para nada, não fez nada. Será que esse tipo de oração agrada a Deus? Será que esse tipo de oração, vão fazer a pergunta, é bíblica? Será que quando a gente ora, a gente ora para ter comunhão com Deus, ou ensinar as pessoas? Será que a gente não ensina as pessoas na pregação, no ensino da aula e na conversa? Oração não é para mostrar e dizer que ninguém não é nada. Irmãos, nós precisamos de mais joões na igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos de ser mais bíblicos, e zelar pela glória de Deus, naquilo que Deus quer que a sua glória seja zelada. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? E nós não pequemos querendo defender a glória de Deus, mas que nós amemos ao Senhor com fidelidade, e obedeçamos a sua palavra. Amém? Que o Senhor mande anestesia do Espírito Santo. Mas eu vou deixar de falar a verdade, não, vou falar até o final. Sou constituído por Deus, tenho autoridade. Certo? E amo essa igreja, a ponto de dizer para ela todas as verdades que ela precisa ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ah, meus irmãos, quando Deus usa alguém na nossa vida, que... Eu não estou querendo aplausos de ninguém, não, irmão. E nem quero que vocês façam isso com ninguém, não, mas vai vir um pastor aqui de uma das maiores igrejas presbiterianas do Brasil. Certo? Amado, cuidado, protegido. Certo? A igreja tem que cuidar bem dele. Porque, senão, daqui a pouco o Jair sai lá de Vitória e daqui a um ano ele está sendo convidado para voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que nós cuidemos das pessoas que Deus colocou para pastorear nossa vida e abençoar nosso coração. Em nome de Jesus. Pessoas que encontramos na igreja. Nós encontramos joões. João tem um perfil pastoral. Você é um João? Que Deus levante mais joões na igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas que outro tipo de pessoas nós encontramos na igreja? Na igreja nós encontramos gaios. Na igreja nós encontramos gaios. Irmãos, que Deus tenha misericórdia em nós, que Deus nunca deixe a nossa inveja aparecer zelo. Que Deus deixe a gente se alegrar com os demais. Que a gente celebre as conquistas dos nossos irmãos. Para a glória e honra do nome de Jesus. Na igreja nós encontramos joões. Mas, em segundo lugar, o texto diz que na igreja nós encontramos gaios. Versículos de número 5 a 8. Vamos ler responsivamente? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Você ou seis. Pois, por causa do nome, foi que saíram. Nada recebendo dos gentios. Primeira característica dos gaios. Eles são fiéis. Olha o que diz o texto. Vamos para o texto. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Gaio é fiel. Gaio dá testemunho. Gaio não é crente só de palavrório. Gaio vive o evangelho que prega. Gaio é um diácono, amado irmão. Mas não só fiel. Gaios tratam os irmãos com amor e são hospitaleiros. Olha o que diz o texto aqui. Versículo 5 ainda. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Certo? E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, gaio são fiéis. Gaio tratam os irmãos com amor. São hospitaleiros. O que está acontecendo aqui? Gaio, amados irmãos, Diótrefes, que era o líder da igreja, proibiu o povo de receber os missionários em casa. E Gaio, amado irmão, que é um diácono e ama a Bíblia e segue a liderança do pastor João, ele abre a casa, recebe os missionários, cuida deles, dá comida, dá do bom e do melhor. E quando o missionário vai, abençoa e ainda dá uma oferta para a glória de Deus. Gaio é uma grande bênção, amado irmão. O texto diz que ele é fiel, ele trata os irmãos com amor, ele dá testemunho de hospitalidade. Como líder da igreja. E ele faz tudo, amado irmão, para agradar a Deus. Olha aqui o que diz o versículo de número 6. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ele faz porque é digno de Deus. Ele agrada a Deus. Ele faz para a glória de Deus. Mas Gaio, amados irmãos, são apoiadores de missões e cooperadores da verdade. O versículo de número 7 diz, Pois por causa do nome foi que saíram. Irmãos, a igreja antiga já tinha missionários. E o povo antigo não tinha tanta riqueza, nem tanta estabilidade econômica como as pessoas têm no dia de hoje, amado irmão. Então essas pessoas abandonavam tudo e eram treinados nas escrituras, iam pelas igrejas pregando o evangelho, expondo a palavra e abençoando o povo. E aí João diz que Gaio tinha que continuar fazendo essa obra por duas razões. Primeiro o seguinte, pois por causa do nome foi que saíram. Eles não estão trabalhando para si mesmos. Eles estão trabalhando, esses missionários, por causa do nome. O nome é o nome de Jesus, amados irmãos. Antigamente os judeus falavam o nome para usar e haver, porque não tinham coragem de pronunciar o nome de Deus para não quebrar, amados irmãos, o mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora João, como judeu, que é um dos líderes do evangelho, pega esse título, o nome, e o aplica a Jesus. Então por que nós temos que cuidar desses missionários? porque eles viram e saíram para honrar o nome. Eles vivem para a glória de Deus. Mas ele diz também que Gaio tem que fazer isso porque eles não receberam nada dos gentios. Eles estão vivendo pela fé. Eles não têm salário garantido. Eles não têm aposentadoria garantida. Eles são missionários. Eles vivem pela fé. E por causa disso, Gaio tem que continuar fazendo isso. E fazendo isso, diz o versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quem recebe esse tipo de gente, quem dá uma comida, quem abençoa, se torna cooperador da verdade, apoiador de missões. Irmãos, eu tenho que ser muito agradecido aqui na IPG2. Durante esses anos que aqui estive, todas as vezes que nós trouxemos um pregador, irmãos queridos aqui receberam um pregador em casa. Irmãos amados deram comida para o pregador. Irmãos amados foram muito gentis com esses pregadores. E os encaminharam bem. E às vezes até ofertaram na vida deles. Louvado seja Deus, porque há muitos gaios aqui na igreja. E não só com esses missionários, também com esse vosso pastor. Aqui houve muitos irmãos que cuidaram de nós. Que nos chamaram muitas vezes para almoçar em suas casas. Que compartilharam seu convívio conosco. Outros foram mais gaios ainda, quando cuidaram de nós em momentos pontuais. Quando houve uma doença, fizeram uma compra, nos abençoaram. Quando a Dani nasceu, teve gente que veio sabendo das lutas, nos abençoou de maneira prática. Agora, quando estamos indo embora, pessoas têm sido generosas e têm nos abençoado. Louva a Deus por vossas vidas. Pessoas que nos apoiaram no projeto do templo. Pessoas que investiram em sonhos, em livros, em coisas que nós fizemos para a glória e honra do nome de Jesus. Ah, meus queridos gaios, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos recompense. Amém? Mas eu quero destacar, irmãos, duas famílias de gaios, além de tudo que fizeram por mim aqui, que me abençoaram demais. Quando nós chegamos aqui, o processo de readaptação transcultural, irmão, é um grande desafio. Principalmente quando você mora muito tempo em outro lugar. E com Cleusa nós viemos com dois bebês pequenos. E o meu filho, ainda que entendesse muito bem português, porque nós falávamos com ele em casa, ele falava em espanhol com seus amigos, os programas, os filmes e os bíblicos que ele via eram todos em espanhol. E ele estava começando a falar. E, quando ele chegou aqui, ele sempre teve facilidade de falar, mas ele ia falar, imagine para uma criança de dois anos, depois fez três, e, sem querer, as pessoas viravam. Não entendo nada que esse menino fala. Agora, imagina esse menino ouvindo isso todo domingo, várias vezes, várias vezes. Aí ele entra no Mackenzie, uma grande bênção do Senhor para a nossa vida. E ele falava meio com a língua presa, falava meio diferente, falava errado. E os meninos cairam uma tarde. E, de repente, irmão, o meu filho parou de falar. Foi uma luta que a gente viveu. Não falava mais. Eu fiquei angustiado, orando a Deus, conversando com o que ele disse. Falei, Senhor, nós fomos para o Chile por Tua causa. Tem misericórdia de nós. Pois Deus levantou uma família muito querida. E, naquela época, a gente, sofrendo e lutando, e suando nessa igreja, para ela crescer para a glória de Deus, essa família falou assim, Pastor, nós vamos cuidar do Senhor. Nós vamos dar para o Senhor uma semana no hotel do Nordeste, abençoadíssimo, o Senhor não vai gastar nada com comida. E o Senhor vai ter um tempo de bênção, de refrigério ali. Te passaram um tempo lá conosco. Foi bom demais. Irmãos, o Davi se divertiu, riu, e o Davi voltou de lá curado. Ele voltou de lá, nunca mais teve vergonha de falar. Fala até hoje, e agora não para mais de falar, não é, meu filho? Mas dentro de casa. E Deus deu a ele o creio, o dom de ensinar e pregar a palavra. Mas como aquela família, foi uma grande bênção na minha vida. Meu filho foi curado naquele momento. Eterna gratidão. Outra família, além de todas essas que fizeram tudo isso, mas uma família, irmãos, que há uma família nessa igreja que cuidou de nós até o final. Eu falei com o Fábio essa semana, a gente tem conversado muito, ele se passou de você, se tornou um amigo muito caro e precioso. Falei, Fábio, quando você chegar, você vai ser tremendamente amado, todo mundo vai fazer tudo por você. Depois que você começar a bater, alguns vão começar a assustar e vão começar a correr para o lado, porque você vai bater para corrigir por amor. Mas as pessoas não entendem isso. E depois de um tempo, Fábio, depois de três anos, vai ficar com você quem é seu amigo de verdade. E houve uma família nessa igreja, irmãos, que foi persistente. Mesmo quando eu e Cleusa tínhamos compromisso, não queríamos, dizíamos que não podíamos, mas eles ligavam, chamavam, oravam, abraçavam, insistiam. e não é questão de dinheiro, porque o pastor não está atrás de dinheiro. Queriam estar junto, queriam conversar, queriam rir, queriam orar, e cuidaram de nós, pastorearam a nossa alma. Aponto, amados irmãos, de minha família toda se reunir aqui em momentos importantes do ano, e eu falei, não, vou ficar com essa família, porque eles foram gaios na nossa vida. Eu não posso pagar o que esse povo fez, irmão, é só o senhor para recompensar. Que Deus recompense vocês, amém, amados irmãos? Eu posso dizer que a IPG2 é uma igreja de gaios, que me abençoou muito, e eu agradeço a todos vocês que me abençoaram de alguma maneira. Irmãs queridas, que no aniversário, tem irmãs aqui que todo aniversário me davam a camisa para a glória e honra do nome de Jesus. Eu fui formado sendo cuidado, irmão. Eu trabalhei numa congregação na favela em São Paulo, que eles me davam dois ternos por ano. Algumas pessoas às vezes não entendem isso. Por que tem que dar terno para o pastor? É igual o deputado que tem auxílio terno, baboseiro, eles ganham milhares de reais. O pastor só vem aqui e prega, e aí abraça as irmãs, ama as irmãs demais, e as irmãs são muito bonitas, são maquiadas. Aí fica um carimbão no nosso terno, assim, ó. O pastor precisa de terno. Aí tem gente, mas por que tem que dar terno para o pastor? Não sei o quê, porque o pastor vai usar o terno para abençoar você, Santo Varado. Então, é o seguinte, não reclame, não espernei. Teve irmã aqui que já me disse que iria dar o terno. Não, a liderança disse que o pastor não tem que ganhar terno. Irmão, não faz isso com o pastor Fábio, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida desse homem para ele ficar aqui sendo usado por Deus durante 20 anos para a glória e honra do Senhor. Que Deus faça de nós gaios. Amém, meus irmãos? Para a glória e honra no nome de Jesus. Ah, é você um gaio? Que Deus levante gaios na sua igreja. Ah, irmãos, pessoas que encontramos na igreja, encontramos joões, encontramos gaios, mas também encontramos diótrefeses. Quem nós encontramos nas igrejas, nós encontramos diótrefeses. Versículos 9 a 11. Vamos ler responsivamente. Escrevi alguma coisa, igreja. Mas diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Na igreja, amados irmãos, nós encontramos diótrefes. Quem são diótrefes, amados irmãos? São donos de igreja. O texto diz aqui, João colocou diótrefes lá para cuidar daquela congregação. E agora ele não respeita nem o Senhor Jesus, nem o pastor dele, que é o apóstolo João. Ele se acha o cara, porque ele recebeu um cargo. Diz aqui, escrevi alguma coisa, igreja. O apóstolo, o pastor, mandou a carta para a igreja. Diótrefes não deixou ler a carta, mas diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles. Diótrefes, amados irmãos, sofre de uma doença chamada licantropia. Sabe que doença é essa? É a doença do poder. Ele ama o controle, ele ama a exaltação, ele quer ter a primazia. E diótrefes é o tipo de gente, amado irmão, que se Deus começa a usar alguém piadosamente na igreja, essa pessoa se destaca na liderança, diótrefes vai falar assim, toma cuidado que fulano está mandando demais. Diótrefes fala desse jeito. Tem licantropia, doença do poder, quer ter a primazia, acha que é dono da igreja. Aqui, olha o texto, não nos dá a acolhida. O cara não deixa ler uma carta do apóstolo João. Se levantou contra o pastor, que absurdo é esse? Mas, mais do que isso, olha para você ver. Por isso, se eu for aí, fale-ei lembradas as obras que ele pratica. João diz, eu vou aí. Diótrefes precisam ser confrontados, amados irmãos. Eles não são donos da igreja. E isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque eu conheço gente que confronta todo mundo, mas, na hora que a gente senta para confrontar, a pessoa esperneia de um jeito. Mas, mesmo assim, a gente tem que confrontar na autoridade do nome de Jesus. Que é isso que essas pessoas precisam. Meu conselho aqui é meu parceiro, graças a Deus. Mas, quantas vezes, irmãos, nós levamos pessoas ao conselho e os verdadeiros piedosos foram disciplinados, se humilharam, foram restaurados. Alguns são líderes e pregam na igreja hoje. Mas, outros que... O que o conselho tem que falar comigo? Vocês são todos pecadores. Ninguém tem que me disciplinar. Pelo amor de Deus, espera aí. Não respeita a autoridade de ninguém. Mas, de ótrefes, amados irmãos, além de serem confrontados, eles, muitas vezes, desviam a igreja da fé. Olha o que diz o texto aqui. João diz que, além de falar mal, falou mal do pastor aqui. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Detonando o servo de Deus. Detonando o apóstolo João. João vai confrontá-lo. E, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. É um mau exemplo, certo? E faz mais do que isso. Como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. É um péssimo exemplo. Não deixa o povo de Deus ser crente. Não deixa a igreja cuidar dos missionários. Não deixa a igreja cuidar... Não deixa pregar aqueles que vieram para pregar. E, além disso, o povo quer cuidar, quer abençoar. E ele ainda é contra. E, se o povo faz isso, ele expulsa da igreja. Diótrefe precisa ser confrontado, irmãos. Ele desvia a igreja da fé. João diz que diótrefe não pode ser imitado. Amado. Chama de galho de amado mais uma vez. Não imites o que é mal. E a palavra mal aqui vem de maldade e da palavra maligno no grego. Certo? Imita o que é bom. Não é um exemplo digno de ser imitado. E, mais do que isso, pessoas que são preocupadas com poder demais, zelosas do poder demais, são preocupadas demais com o seu nome, com a sua posição, com a sua própria glória e, mais do que isso, revelam, às vezes, que não são de Cristo Jesus. Olha o que diz o texto. Presta atenção. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. diótrefe está pregando, está dando aula, está presidindo e, provavelmente, não é crente, porque está preocupado com a sua própria glória, está preocupado em mandar, não respeita as autoridades constituídas por Deus e acaba confrontando o próprio Deus, querendo ser o senhor da igreja. diótrefe, os amados irmãos, armam, tramam, denigrem, servem para si mesmos. Diótrefe, quando pessoas se levantam na igreja e lideram de maneira firme, mas feia a bíblica, dizem, é centralizador. Diótrefe, dizem essas coisas, porque a pessoa exerce sua liderança e eles não mandam como aquela pessoa. Nós temos que tomar cuidado. Será que nós somos diótrefe, os amados irmãos? Será que, dizendo que estamos zelando pela glória de Deus, nós estamos zelando pelo nosso ego ou pela nossa própria primazia? Diótrefe, eles não gostam nem que pregadores venham abençoar a igreja. Eu, nesses anos aqui, fui muito zeloso e muito chato com isso. Conselho aqui, a gente sentou, o conselho concordou comigo, nós lemos a Constituição, a Constituição diz que o púlpito é do pastor, pastor é aquele que conduz a liturgia da igreja. E eu não deixei ninguém convidar qualquer um aqui, não. Mas o negócio é o seguinte, Hernandes Dias Lopes nunca tinha pregado aqui, já pregou duas vezes. Augusto Nicodemus Lopes nunca tinha pregado aqui, pregou três vezes. Ronaldo Lidoro nunca tinha pregado aqui, pregou duas vezes. E não só eles, muitos outros mais. E como foi bom, amados irmãos, ouvir-los pregar aqui. Mas, mais do que isso, muitos outros mais, para a glória de Deus, pudemos treinar bons pregadores aqui. E que gostoso é ouvir o Daniel pregar, firme na palavra, com fidelidade. Que benção é ouvir o Tiago pregar, expositor bíblico fiel. Que benção é ouvir o nosso presbítero Roberto pregar aqui. Que benção é ouvir o Davi pregar, certo? Eu brinco com ele, que ele é meu Conrad and Bauer, meu vodval, que é um pregadorzão abençoado. Que benção é ouvir o Lu, dar frutos, ser bênção, e pregar a palavra aqui. Que benção é ouvir os outros irmãos, que pregam na igreja pregar aqui, amados irmãos. Essa igreja sempre pode ouvir a palavra da boca de muitos irmãos. Eu espero que o exemplo desse pequenino pastor seja uma benção para a vossa vida, amém? E que sempre outras pessoas tenham o privilégio. Que benção é ouvir o pastor Camargo chegar aqui com sua voz poderosa e de muitas águas e pastorear o nosso coração no púlpito. Louvado seja Deus. Nós somos uma igreja muito abençoada. Graças a Deus não há muitos, quase nada de diótrefes em nossos meios. Louvado seja Deus por isso. Mas que outro tipo de pessoas nós encontramos na igreja? Você ainda vai para a escola dominical, não se desespere. Na igreja nós encontramos Joões, na igreja nós encontramos Gaios, na igreja nós encontramos diótrefeses, mas na igreja nós encontramos Demetrios. O texto diz, amado irmão, quanto a Demetrio, versículo 12. Leia para mim você, vamos lá? Pode ler, 1, 2, 3. Demetrio é um daqueles pregadores itinerantes, irmãos, chamados de evangelistas, apoiados pelos apóstolos. Alguns dos Nicodemos, no seu comentário, disseram que ele podia ser Demas, mas não tem a comprovação que é a mesma pessoa. Então, aqui o texto diz que, esse Demetrio foi o homem que levou a carta que João entregou. Ele é um pregador, ele é um evangelista, ele é uma bênção. E Demetrio está lá entregando a carta para Gaio, aí João tem que falar quem é esse Demetrio. Ele diz aqui, quanto a Demetrio? A igreja inteira dá testemunho dele. Aí ele fala, até a própria verdade. Quem é a verdade, irmão? Quem é a verdade? Eu sou o caminho a? A verdade dá testemunho dele. O próprio Senhor Jesus dá testemunho. Como é que a verdade dá testemunho dele? A verdade dá testemunho dele nos frutos que o Espírito Santo produz na vida dele, mas a verdade dá testemunho dele nos dons que o próprio Senhor Jesus deu a ele para fazer a igreja crescer e para ser uma bênção, vivendo uma vida piadosa para a glória e honra do nome de Jesus. Demetrios são gente fiel, são gente que prega a palavra. Demetrios, amados irmãos, dão testemunho. Demetrios vivem com fidelidade. Ah, irmãos, mas não só a igreja inteira, não só o Senhor Jesus, mas João diz que até os apóstolos dizem aqui, e nós também damos testemunhos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, a palavra diz no Antigo Testamento que você condena uma pessoa com duas ou três testemunhos. E quando três testemunhos dão testemunho sobre alguém, é porque aquilo ali é a mais pura verdade. E aqui, a igreja dá testemunho, o Senhor Jesus dá testemunho, os apóstolos dão testemunho. Demetrios é um cara que tem vida, que tem fruto, que é uma bênção no caminho do Senhor. Na igreja nós encontramos gente assim, gente fiel, gente que vive uma vida piadosa, gente que dá fruto para a glória e honra do nome de Jesus, gente que ganha almas, gente que é uma bênção, para a glória e honra do nome do Senhor. Nessa igreja há muitos demetrios e eu louvo a Deus por isso. E eu espero, irmão em Cristo Jesus, ter sido um demetrio para vocês. Porque quem sou eu, nunca me ousaria a comparar o grande pastor que é o apóstolo João. Espero ter sido um pastor que viveu com fidelidade, com dignidade, que pregou com fidelidade, com são, e que abençoou o seu coração para a glória e honra de Jesus. Demetrios são testemunhas fiéis e cumprem com fidelidade a missão com submissão. Você é um demetrio? Irmãos, no final de tudo isso, qual a lição prática que João nos dá na conclusão da carta? Então, nós encontramos Joões, nós encontramos Gaios, nós encontramos Diótrafes, nós encontramos Demetrios. E João, quando vai concluir a carta, ele nos dá uma lição prática. O que ele diz aqui? João dá uma lição para nós do tempo, do telefone, do e-mail, do Facebook, do WhatsApp. O que o João ensina para mim e para você aqui? Há coisas que devem ser conversadas com proximidade. Ele diz, eu podia escrever muita coisa, era a maior tecnologia da época. Mas ele diz, não vou escrever com tinta e pena, porque eu vou estar com você em breve, eu quero estar com você, e aí eu vou falar de viva voz. Irmãos, um dos grandes problemas da igreja hoje é que às vezes nós somos meio covardes para os relacionamentos. Há coisas que têm que ser faladas cara a cara, meus irmãos. Não podem ser faladas por e-mail, não podem ser faladas por Facebook, não podem ser faladas por WhatsApp, nem podem ser faladas por telefone. Quando nós amamos alguém, nós temos que estar perto. A gente tem que falar de perto. Mas quando a gente tem que confrontar alguém, a gente também tem que confrontar de perto. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente tem que ter sabedoria. Quando nós somos liderança, por exemplo, quando alguém vai sair de um cargo, a gente não pode tirar a pessoa simplesmente assim e não falar nada. Tem que ter um pastoreio. Tem que falar com a pessoa, você foi uma benção, obrigado. A igreja de Cristo Jesus tem muita gente. Agora nós entendemos que outra pessoa tem que participar. Tem coisas que nós precisamos falar de viva voz para que haja cura na igreja, para que haja benção nos corações. João nos ensina isso. Mas João nos ensina, amados irmãos, que nós devemos abençoar demais. Ele diz aqui, a paz seja contigo. Ele é pastor, ele termina abençoando. Ah, irmãos, mas João também nos ensina a sermos amorosos e sermos, amados irmãos, piedosos do relacionamento na igreja. Os relacionamentos são preciosos e devem ser preservados e são dignos de investimento. Ele diz aqui, os amigos te saúdam. E ele fala, faz algo por mim. Faz algo por mim, Gaio. Saúda a todos os amigos da igreja. Cada um fala que o pastor João mandou abraço, nome por nome. Eu sei o nome, todo mundo pode falar. João valoriza a amizade, o relacionamento, o cuidado no corpo de Cristo. E isso é muito importante. Aí depois você pode falar, pastor, o senhor terminou o texto. O senhor ensinou para a gente a pregar Jesus e sempre Jesus tem que aparecer. Onde é que Jesus está nessa carta, pastor? Cadê Jesus aqui? Jesus está, amados irmãos, nos João. Está nos pastoreios e nos encorajamentos que recebemos dos João. Jesus é o nosso pastor. Ele deu sua vida por nós. João são pastores. Mas onde está Jesus na carta? Ele não está só nos João. Ele está nos Gaios. generosos que nos acolhem. Eles nos abençoam. Eles nos sustentam nas necessidades. Eles são generosos para conosco. Jesus é generoso. Deu sua própria vida na cruz para nos salvar. Ele se entregou por nós. Continua cuidando de nós e nos sustenta a cada dia. Jesus está nos Gaios. Onde está Jesus na carta? Jesus está na confrontação aos diótrefeses, mostrando a eles mostrando a eles que não são donos da igreja e não devem fazer a obra de Deus para si mesmos, mas para glorificar ao Senhor e para servir aquele que os redimeu. Onde está Jesus na carta? Jesus está nos Demétreos, capacitando-os para a obra e dando a eles o testemunho através de uma vida de muitos frutos. Onde está Jesus na carta? Jesus está na conclusão da carta e da vida, revelando que um dia ele falará conosco face a face, que há coisas que ele não nos comunicou por escrito e ele nos dará a sua bênção e a sua paz e estará conosco em toda a eternidade. Quem é você, meu irmão? Você é um João? Você é um Gai? Você é um diótrefes? Ou você é um Demétreo? Quem é você? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que na igreja vivamos para a glória de Deus. Que na igreja façamos o bem aos irmãos. Que na igreja honramos os que nos lideram. Que na igreja preguemos o Evangelho. Que na igreja pessoas sejam salvas. Que na igreja Jesus seja exaltado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que nunca hajam diótrefeses em nosso meio, mas que hajam joões, gaios e demétrios em nome de Jesus para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa manhã? Nós vamos orar e ter a bênção para você e para a escola dominical. É uma das últimas vezes, irmãos. Não acho ruim eu ter passado, não, tá bom? Eu só prego mais duas vezes hoje à noite. Para a igreja mesmo eu só prego o domingo que vem de manhã e os sermões da cantada vão ser evangelísticos. Então, vamos orar ao grande Deus. Quero convidar você a fazer uma análise da sua vida. Se você tem sido uma bênção, se você tem bênçãos na sua vida, agradeça. Se você pecou, vacilou no relacionamento com alguém, eu também já vacilei muitas vezes, nós somos pecadores demais. Mas nós temos que pedir perdão ao Senhor e às pessoas às quais ferimos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós vivamos para a glória dEle e que nós o servamos todos os dias com todo o nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor? Vamos falar com ele? Vou pedir o nosso querido pastor Camargo para orar. Ele vai orar e prestar a bênção. E depois você pode ir para a sua aula. Mas eu quero, antes de orar, está ali a família do Felipe e da Milena.